Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica maravilhosa para vocês. Eu sei que tem muita dona de casa que sabe, tem muita que não. Isso aqui é cloro. Usamos muito na limpeza cotidiana. Eu vou usar aqui em casa na pia. Aí, limpei a pia todinha com cloro, botei um pouquinho de detergente. O que acontece? Quando você passa a mão, não tem problema, passa a mão, vai tirar o excesso para depois limpar. O que acontece? A nossa mão, ela fica deslizando muito fina por causa do cloro e o cheiro muito ativo. O que você vai fazer? Olha só. O vinagre, seja o vinagre que for. Acabou de usar o cloro, pega o vinagre, passa nas mãos e deixa esse vinagre secar. Depois, quando você vê que o vinagre secou, já escorreu um pouquinho, você cheira a mão, não tem uma gota de cheiro de cloro ou de sanitária ativa. Isso aqui é uma dica maravilhosa. A mão fica, ó, volta tudo normal e não tem cheiro de nada. Valeu? Agora você já sabe.